Boa tarde, senhores. Tarde de sábado muito quente. Nós estamos aqui conversando agora com a guarnição da Brigada Militar, que aconteceu um fato agora há pouco aqui em proximidades do presídio estadual de Sarandina. Nós vamos conversar com o policial Felipe aqui. Ele vai nos passar alguma coisa a respeito da ocorrência. Boa tarde, policial Felipe. Bem, Rogério. O que aconteceu hoje, policial Felipe? Bom, Rogério, como você sabe, a pedido do Ministério Público, nós temos dado uma atenção grande para o presídio estadual de Sarandina devido aos arremessos de pacote. Você sabe bem da situação. É algo que nós combatemos. Todas as guarnições combatemos com muito afim. E hoje, em patrulhamento ostensivo, nós visualizamos um indivíduo em estrutura de suspeita que, ao nos avistar, largou correndo. Saímos em acompanhamento com a viatura. O mesmo arremessou os dois pacotes para cima. Nós reconhecemos que é um indivíduo. Paramos, pegamos os pacotes e o indivíduo fugiu. Então, o que acontece? Nós já identificamos o indivíduo, vai ser feita a documentação, avisado a autoridade policial que vai dar prosseguimento à investigação. Poderia nos falar a quantidade de aparelhos celulares e mais outras coisas que foram aprendidas? Sim, claro, com certeza. Eram dois pacotes, dois invólucros, né? Dois invólucros aí, que eles colocam espumas aí para não danificar os materiais que são arremessados para dentro do presídio. Quatro celulares, fones de ouvido, carregadores de celular, oito chips. Oito chips. E é isso que tinha aí dentro do pacote. Policial Felipe, parabéns mais uma vez, né? Sucesso nas operações sempre aí com o colega da guarnição aí, estão sempre presentes. Noite movimentada, ontem também, madrugada movimentada, né? Policial Felipe. E mais um gol da Brigada Militar sobre o crime. Muito obrigado aí, Jair, mais uma vez por estar presente nesse sol aí. A gente sabe que você também tem o teu trabalho extra, além de ser repórter, né? Deixou de estar fazendo aí a tua atividade física aí para estar aí conosco agora. Agradecer aí a população por sempre nos ligar, sempre nos ajudar aí com as informações, né? E dizer que a Brigada Militar, a Polícia Civil, a SUSEP aí trabalham arduamente, né? Dia após dia, noite após noite aí, para manter a paz e tranquilidade da população. Obrigado, Policial Felipe. Então, tá aí, gente, para quem fala, para quem diz, né? A Brigada Militar, não sei o quê, tá aí. São 40 graus, os policiais estão aqui trabalhando com afinco, impedindo arremessos, impedindo que o crime, o mal prevaleça sobre o bem. Então, parabéns mais uma vez à Brigada Militar e obrigado por estarem presentes nesses momentos aí que poderiam estar muito tranquilos, num ar-condicionado, dentro da caminhonete. e a gente está aqui fora, num solão de 40 graus aí. Obrigado, Militar. E você, que fala mal da Brigada, lembra sempre daquele número, 190.